Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa oitada, nona aula do módulo 15 Dash E agora então eu vou falar sobre Radioat Items Vocês vão ver que o código que a gente vai fazer nessa aula é parecido com o da aula passada Se você não viu a aula passada vai aparecer um card aqui em cima, apareça card, apareceu Legal, então o que eu vou fazer aqui? Vamos passar para o código Eu tenho aqui o código da aula passada que está na descrição do vídeo e o código dessa aula também, tá pessoal? Então aqui eu vou fazer o pip install Jupyter Dash Eu faço isso sempre porque se eu estou fazendo um notebook novo, eu preciso fazer isso E se a pessoa chegou, encontrou meu canal, ok? Tenho esse pequeno detalhe do... Vamos encerrar aqui Encerrar, pronto Isso aqui é um limite de sessões que eu posso ter dentro do Google Collab, ok? Então eu tenho que me restringir aqui Encerrei algumas sessões para poder fazer o pip install E começar a usar esse notebook aqui, tá pessoal? Esse espaço aqui do Google Collab, tá? Ok Então aqui pessoal Google Collab é fácil, tá pessoal? Só mostrar para vocês enquanto ele está instalando É só você digitar o Google Collab Eu já estou logado na minha conta aqui Se eu clicar aqui Ele cria esse espaço maravilhoso para mim Esse novo notebook E aí ele gera esse espaço aqui Onde eu posso ter um novo notebook, tá? É só isso, o Google Collab É um documento que fica no Google Drive, tá pessoal? Tem uma pastinha lá Google Collab que ele cria isso aqui automaticamente Muito bem Então aqui pessoal O que eu vou fazer? Eu vou pegar o código da aula passada Que é esse aqui Vou mostrar para vocês o que era aquilo, tá? Então ele gerou aqui, ó Se eu clicar nesse link aqui Ele gerou um link para mim com o aplicativo Dash, ok? Então aqui eu tenho um menu drop-down Só que eu posso fazer múltiplas seleções Que foi o que a gente viu na aula passada, tá? Inclusive eu posso deixar aqui Retirar tudo, tá? Isso é o código da aula passada Você fala Mas eu não quero saber do código da aula passada Eu quero saber como é que eu faço um Radio Attends É bem simples, pessoal Você pode vir aqui, ó DCC, drop-down Então eu venho aqui, ó Ponho Radio Items Pronto Tá Vem a questão Será que eu posso fazer desse jeito? Hoje a gente já vai descobrir, tá? Antes disso Eu vou fazer o seguinte, ó Será que eu poderia deixar desse jeito? Poderia Não sei Vamos descobrir, tá? Então aqui eu vou botar velo MLT E simples assim Então aqui Eu já vou gerar a atualização, tá, pessoal? Ele tá carregando aqui Não precisava ter aberto Ele tá updating Ó, já deu Já deu um update aqui, ó Tá vendo? Não é mais drop-down Seria interessante eu mudar aqui o nome, né? Pra Radio Items Certo? Radio Items Então eu vou rodar de novo Ele já vai atualizar, ó Updating Carregou Radio Items Nova York, Montreal, São Francisco Daí vem a pergunta Mas será que eu não poderia Colocar vários valores Como foi feito Pra o menu drop-down? Vamos fazer o teste Eu não sei também Vou descobrir com vocês agora Tá? Multi True Certo? Então vamos ver se ele permite Em princípio É... Vamos verificar aqui Multi Não tem o argumento multi, tá? Então vocês veem aqui, ó Que o drop-down tem O argumento multi Porém Se você for no drop-down No Radio Items Quer ver, ó Radio Items Vamos ver aqui As opções que a gente tem Tá vendo? É... Loading Lá, 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 lá Em princípio, pessoal Não tem Tá vendo? Não tem a opção multi E aí você não pode fazer Múltipla seleção, tá? Então nesse caso Você tem que fazer O componente aqui Ele só vai poder Fazer uma seleção por vez Tá certo? No sentido No sentido No estilo aqui Do Radio Items Tradicional mesmo Tá? Então com isso A gente conseguiu Finalizar Esse código Esse módulo Para esse componente Porque, enfim A gente conheceu Nos componentes Depois a gente vai integrar Todos eles Numa única interface Tá? E aí, pessoal Então Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam de curtir E compartilhar Para que mais pessoas Tenham acesso a esse conteúdo E próxima aula Eu vou mostrar Um outro componente Que é importante também Para a interface De um aplicativo Que é Um componente Em que você pode Digitar texto Um campo Que você pode Digitar texto Tá? Então é isso Até lá então, pessoal Um abraço E até lá Tchau